Fontana de Treffi em Roma, na Itália. Tem a imagem da... Aqui, Fontana. Um dos pontos turísticos mais visitados em Roma. As pessoas geralmente vão ali, nesse ponto turístico, jogam uma moedinha, fazem um pedido. E aí, geralmente, as pessoas que jogam uma moedinha e fazem um pedido, elas voltam à Fontana de Treffi. Hoje, nós temos... Essa é a de Roma. Mas nós temos aqui no Brasil a nossa Fontana de Treffi, que fica em Serra Negra. E olha a imagem dela. Fontana de Treffi em Serra Negra. Serra Negra é um dos municípios de São Paulo mais visitados, especialmente nessa época do ano. Frio, clima muito gostoso. Uma cidade que é uma cidade turística, uma cidade deliciosa. Se você não conhece, vá conhecer Serra Negra. Eu conheço há muitos anos Serra Negra. E agora, essa é a Fontana de Treffi de Serra Negra. Lombardi, inclusive, na viagem dele, foi até Fontana de Treffi. E agora, quem vai à Fontana de Treffi? Aliás, quem está na Fontana de Treffi é o Bargas Filho. Grande Bargas está aí, já jogou a sua moedinha. Bem-vindo, prazer em falar com você, meu irmão. Quanto tempo, hein? Pois é, boa tarde, boa tarde. Aliás, boa tarde pra quem é de boa tarde, pra quem não é de boa tarde, boa tarde. Também Serra Negra, que fica a 79 quilômetros da capital. Você falou na moedinha, já vou até jogar a moeda. Que a Fontana de Treffi, aqui de Serra Negra, foi inaugurada ontem. Um ano de construção, tem 26 metros de altura, 20 de largura. E muita gente aqui já fazendo fotos, registrando fotos, visitando. É mais uma atração aqui pra Serra Negra. Porque muita gente sabe que Serra Negra é a cidade das malhas. Muita gente vem comprar malhas aqui. E agora tem aqui, ó, a réplica da Fontana de Treffi, que teve um investimento aí de quase um milhão e meio de reais. E está aqui agora, pra todos e pra todas, né? E muitas moedinhas jogadas ali, sim, ó. Muita gente já jogou moedas, já fez pedidos. E é claro que agora passa a ser um dos grandes pontos de atração turística dessa já turística Serra Negra. E olha quanta gente já aqui registrando foto. Está todo mundo assim, ó, com o celular, registrando foto. Olha lá, tem gente que faz até o sinalzinho positivo ali, ó. Está todo mundo na Record mostrando o porquê que está aqui. Tem gente que está dizendo assim, ó, eu me sinto em Roma, me sinto na Itália. E agora, sim, quer fazer a foto, vem pra cá, faz a foto, que é muito bonito mesmo, viu, William? E muitas moedas já foram jogadas ali, inclusive a do Bargas Filho, lá na Fontana de Treffi, que inaugurou ontem, às sete da noite, em Serra Negra. Tem alguém que já foi lá aí, por acaso, ô Bargas, que já foi na Itália, que já foi na Fontana de Treffi da Itália, e que passou por aí, ou está aí nesse momento, não? Você já foi lá, ô Bargas? Será que... Não, ainda não, né? Eu vou pedir, inclusive, ao Lombardi, você pode... Alguém já foi na Itália, na Fontana original, já? Alguém já foi? Não, não, aqui não, aqui não, aqui não. Ah, teve alguém que foi, mas não quer falar. Já foi na Itália, já foi? Olha lá, ela foi, mas não quer falar. Você já foi até lá? Já estive lá. É muito parecida? Bem parecida. É, já estive lá duas vezes. É bonita assim? É assim, essa aqui é uma réplica quase perfeita. Quase perfeita, fiquei muito emocionada, só de estar aqui pertinho. É uma lembrança. Como que é teu nome? É Solange. A Solange já foi lá, viu, William? Então, ela está dizendo que é uma réplica realmente perfeita. Que legal, que bacana, Bargas, e encontrar alguém que foi lá e que possa fazer essa comparação. É um pouco menor essa Fontana de Treffi do que a original, mas ela é muito bem feita. Custou ali cerca de 1 milhão e 600 mil reais, demorou um ano para ser construída, e agora faz parte das atrações turísticas da cidade de Serra Negra, onde Bargas Filho está nesse momento, jogou a sua moedinha. Nós vamos até lá para jogar a nossa moedinha, não vamos não? Vou jogar o saco de moeda lá dentro. O que que é? Vou jogar o saco de moeda. Não, aí não é a moeda certa. Mamma mia, mas que bela dona. Você já viu alguém pegando moeda aí? Não, porque a gente tem que fazer essa pergunta, né, Barra? Boa, boa. Bem colocada. É, não, até agora não, vi jogando, mas olha, se a gente tem um saquinho de moeda aqui, enche o saquinho ou até um cofre, porque é muita moeda aqui, de 1 real, 50 centavos, tal. Fontana de Treffi de Serra Negra no nosso Balanço Geral, edição de sábado, Bargas Filho. Prazer falar com você, prazer te reencontrar, meu irmão. A gente já esteve juntos, aliás, primeira vez que ele entrou no ar na televisão, estava comigo lá no Balanço Geral, lugar do Jair Duprá, em Campinas, um beijo pessoal de Campinas, daquela região de Campinas, um beijo carinhoso. Bargas Filho, obrigado aí, a Fontana de Treffi. E, ó, você tá convidado pra ir até Serra Negra, que é pertinho, 70 quilômetros de São Paulo, uma cidade maravilhosa, que tem várias atrações turísticas. E aí? Quanto? 140 quilômetros de São Paulo. É pertinho, de qualquer maneira, é perto. 140 quilômetros de São Paulo, é perto. E você vai, além de conhecer a Fontana de Treffi, conhecer também outros pontos turísticos da cidade e aproveitar pra comprar sua malha, porque é a cidade conhecida como a Cidade das Malhas, né? Vai fazer uma bela viagem em Serra Negra, naquela região ali, tá bom? Aproveita pra comprar alguns pratos, copos, tem muita coisa legal.